Mostra aí que eu tô devolvendo a sacola dela. Ó, tô devolvendo a bolsa térmica, tá filmada aqui, ó. Tô devolvendo, tá? Eu não quero nada de ninguém. Mas pra devolver a bolsa térmica vazia também, eu acho que não tem nada a ver, né? É, gente, essa é minha sogra. Conheço a minha sogra. Então, é disso que eu tô falando, é minha sogra. É, pois é. Essa é minha sogra. Não, então, vai devolver, não? Gente, a minha sogra ficou até tarde aqui me esperando, é muito bom por uma hora. Eu tô até emocionada. Gente, a Bicha nem dormiu me esperando, porque ela queria me ver. Vocês vão ter noção. Com certeza. É, bem longe, mas queria, né?